Dança 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 E no fim do bailado um convite pra copa é o caminho a seguir Bem no pé do ouvido uma cosca de leve já te faço rir E no estender da chávula quando escuto teu sim vejo o sol a se abrir Deixo o baile de lado e procuro uma porta pra gente sair E agora te entrego todos os meus carinhos que eu tinha guardado Escrevendo um poema por sobre teu corpo todo enluarado E depois que arremato revejo em teus lábios um pico apagado E sem nem me pedir eu garboso te alcanço um fósforo riscado Ai morena cheirosa me empresta um carinho que eu tô precisando Descobrir os segredos dos cabelos negros que eu vou alisando Ai morena manhosa vai mentindo amor eu vou acreditando Que o lindo do romance esse faz de conta que vão inventando Ai morena cheirosa me empresta um carinho que eu tô precisando Descobrir os segredos dos cabelos negros que eu vou alisando Ai morena manhosa vai mentindo amor eu vou acreditando Que o lindo do romance esse faz de conta que vão inventando Eu acho que vou cando Eu acho que vou cantando 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 Eu acho que o lindo do romance esse faz de conta que vão criar